Não importa o que você fez Jesus conhece o seu rei e o meu também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas há de ser Tem esse espírito de presença Não importa para onde você for Se na escuridão da noite Ele amava o meu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Se for lá com você Ele confia em seu caminho Não importa o que você for Se na escuridão da noite Ele não desiste de você Ele se tata de você Se for lá com você Se for lá com você Não importa o que você for Se na escuridão da noite Ele não desiste de você 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 Amém. 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 Amém.